E uma das coisas que eu aprendi nessas formações de coach que eu fiz é que é o seguinte, quando a gente cria expectativas irreais, irreais, a gente cria as condições pra viver uma vida de frustração. Olá, meu nome é Marcelo Germano, eu sou o fundador do EAG, Empresa Autogerenciável. E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre frustração. E por que eu estou falando desse tema? Eu participo de um grupo e nesse grupo tem empresários de segmentos diversos e esse grupo é um grupo de empresários que estão no marketing digital, utilizando o poder da internet pra gerar resultados pros seus negócios e a gente aprende muito junto. E esses dias um participante desse grupo, eu vou me reservar o direito de não falar o nome dele, mas ele conseguiu um resultado que, sob o meu ponto de vista, era extraordinário, mas ele estava se sentindo, vamos dizer assim, frustrado com o resultado porque ele esperava muito mais. E aí, o que eu tenho pra falar pra você, que é dono de uma pequena ou média empresa, é o seguinte, frustração faz parte do jogo do empreendedor, tá? Se você não quer sentir frustração nunca na vida, não empreenda, mas eu não te garanto que você não vai sentir frustração. E se você empreender, pode ter certeza que você vai ter, como se fosse uma montanha russa, em momentos que você está super eufórico porque você conseguiu as coisas, em momentos que você vai estar se sentindo frustrado porque não aconteceu exatamente do jeito que você queria e não tem jeito, vai ser assim, pronto e acabou. Mas por que a gente se sente frustrado? Bom, eu já fiz uma formação de coaching, até mesmo pra poder fundar o EAG, eu fiz uma formação de coaching e eu participei durante dois anos de um programa nos Estados Unidos que lidava com isso, já li vários livros e a conclusão que eu chego é frustração faz parte da vida do empreendedor, eu já falei isso aqui, estou me repetindo, né? Mas por que que isso acontece? Porque a gente tem um negócio que a gente chama de expectativas. expectativas e uma das coisas que eu aprendi nessas formações de coaching que eu fiz é que é o seguinte, quando a gente cria expectativas irreais, irreais, a gente tem, a gente cria as condições pra viver uma vida de frustração. E aí, por que que eu tô falando isso, tá? Porque é o seguinte, olha que louco esse negócio que eu vou falar. Todo mundo vai virar pra você e vai falar que você tem que ter metas e as metas devem ser smart. O que que é uma meta smart? Eu posso fazer um vídeo pra falar sobre isso, acho que eu já tenho um vídeo no meu canal falando sobre metas smart, procura lá, vai lá e olha, né? E uma meta smart é uma meta que é específica, mensurável, atingível e relevante. O que que é uma meta relevante? É uma meta ousada, é uma meta que te tira da zona do conforto. E aí a gente aprende que a gente tem que ter uma meta ousada, que tira a gente da zona do conforto, e por outro lado a gente aprende que expectativas irreais te levam à frustração. E qual que é a diferença entre uma meta ousada e uma expectativa irreal, né? É muito difícil, é muito sutil essa diferença. E pra falar a verdade, eu nem sei se tem a diferença entre uma expectativa irreal e uma meta ousada. Mas como eu aprendi a lidar com a frustração, tá? A gente trabalha uma ferramenta de melhoria contínua, eu já fiz vídeo falando sobre isso, inclusive deixando o download, pra fazer o download das três perguntas da melhoria contínua. Se você procurar aí no meu canal do YouTube, alguma coisa sobre melhoria contínua, você vai achar e lá tem o download sobre isso, tá? Três perguntas, tá? Que é o que funcionou, o que não funcionou, e sabendo que eu sei agora o que que eu vou fazer diferente. E por que que eu falo isso? Porque quando, eu brinco que eu falo que a gente tem os dois melhores professores. Os dois melhores professores são as coisas que funcionaram e as coisas que não funcionaram. E não importa a situação, você foi lá, estabeleceu uma meta, atingiu. Vai ter coisas que funcionaram e coisas que não funcionaram. Você foi lá, estabeleceu uma meta e não atingiu. Vai ter coisas que funcionaram e vai ter coisas que não funcionaram. O que que você faz pra lidar de uma maneira criativa com isso e evitar as frustrações? É você parar de tempos em tempos, analisar o que aconteceu, o que funcionou, o que não funcionou. E com base nesse aprendizado do que funcionou e o que não funcionou, você responder a pergunta, sabendo que eu sei agora o que que eu vou fazer diferente. E é muito simples, tá? Muito simples fazer isso, mas isso evita com que você traga frustrações pro seu dia a dia. Porque, afinal de contas, a frustração, ela diminui a tua energia, ela diminui a energia que você precisa pra fazer o teu negócio crescer. Outra coisa que você pode fazer pra eliminar as frustrações é ficar olhando o quanto você já progrediu desde quando você começou. Isso ajuda muito você a eliminar a frustração. Mas, de uma maneira ou de outra, você não tem como evitar. Você vai ter frustrações no seu caminho, na sua jornada empreendedora. E essas frustrações vão ajudar você a crescer no seu negócio. E digo mais, tá? Vai ser um grande aprendizado pra você. E esse aprendizado você vai carregando e vai evoluindo e vai melhorando cada vez mais. Então é isso. O vídeo de hoje era sobre frustração. Não tem jeito. Vai ter hora que a gente vai estar eufórico. Vai ter hora que a gente vai estar frustrado. E o que é mais importante é a maneira como você responde à frustração. Tá? É isso que vai ajudar você a superar as frustrações. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você não gostou desse vídeo, não tem problema. Clica no gostei. Eu te vejo no próximo vídeo.